Acalma o teu coração, você que tem passado por lutas tão grandes na sua vida, aqui é do teu coração, sabe por quê? Porque não existe tempestade, furacão ou tornado que não obedeça quando Jesus diz, aqui é de ti. Sabe de uma coisa? Hoje, Jesus está dizendo para todas as tempestades que se levantaram contra a tua vida, te deixando triste, te deixando para baixo. Ele está dizendo a si mesmo, aquieta-te, tenha essa certeza. A tempestade está passando, os ventos fortes e contrários estão passando e uma grande balança está chegando para trazer alegria para o teu coração, para trazer paz para a tua alma. Se você crer em uma posse, confirma essa palavra com o teu amém, em nome de Jesus.